Olá, então pessoal, seguindo aqui as nossas vídeo-aulas de Adobe Audition CC nós estamos vendo então alguns efeitos do menu effects aqui em cima e para isso então estou usando algumas músicas prontas já com os recursos bem interessantes aqui da nossa galeria que você pode ter acesso aí se você tem o nosso curso ou você usa qualquer música, ok? então vou pegar aqui, eu estava usando a música 6, vou pegar aqui a música 1.wave aqui está ela são sons próprios para vinhetas, bem interessantes então olha só, aqui em cima do nosso menu efeitos nós temos agora aqui os filters and EQ são filtros aqui de equalização, nós temos o primeiro aqui com o nosso FFT Filter que significa Fast Fuller Transform então na verdade o que que ele é? Ele é um algoritmo, ele analisa rapidamente a frequência e amplitude do nosso som aqui, tá? é isso que ele faz então se eu clicar nele aqui ó então nós temos aqui ó, se eu der um preview então o que que ele faz então, ele analisa a frequência e amplitude então ele fez uma análise tá um pouquinho alto aqui né por mais que ele esteja pegando do meu microfone o áudio que ele pode ter um aparecimento um pouco alto pra você então olha só, se eu aumentar aqui ó, a frequência ó ó, se você consegue ouvir, já viu a diferença ó ó, baixei a frequência subi a frequência então eu posso rapidamente fazer isso né, posso ir colocando pontos aqui no meio ó scale logaritmo né, então eu posso mudar aqui, fazer o scale linear ó tá, ou eu posso dar um reset aqui e ele voltou pro padrão mas esse padrão aqui é o padrão do programa, ok? quer ver ó, deixa eu fechar aqui, eu não apliquei, o asterisco não apareceu aqui mas se eu entrar aqui ó ó, spline curves né então linear com logaritmo aqui então essa aqui é a análise que ele fez e que eu posso modificar aqui ou não, nós temos aqui embaixo o advanced né hoje nós temos aqui ó, a o tamanho né, o blackman ok, então é isso que ele faz ó, então eu voltei pra cá né ele tá assim, então eu posso dizer se eu quero spline curves eu posso resetar ó módulo linear com logaritmo ok e se eu aplicar, ele vai aplicar aquele recurso da análise ok é só isso que ele faz, apenas isso tá daí nós temos então os outros efeitos aqui dentro de de filter equalização que são os equalizadores né nós temos três aqui ó de 10 a 30 bandas também vamos o primeiro aqui, gráfico equalize 10 bands então se eu der um preview aqui ó então é um equalizador tá ele não é um preset pronto, a gente já tem os recursos prontos então aqui que ele faz, nós precisamos a gente pode modificar aqui ó aqui eu amentei o puf, puf né eu retiro então eu posso modificando com ele pronto aqui ó ó então então a gente vai deixando, ah ele já trouxe aqui ó por isso que é de 10 né já trouxe aqui um padrãozinho pronto pra gente aqui tá eu posso dar um ganho de volume aqui ou não então então já trouxe aqui um recurso pronto né então seria só eu aplicar e estaria pronto ok esse é o de 10 nós temos ó que é muito parecido tá só pra gente conhecer aqui o recurso que é o de 20 ó então agora eu tenho 20 aqui ao invés de 10 eu tenho 20 então com certeza me dá mais mais recursos né eu tenho 20 opções aqui pra modificar ó então isso aqui é mais pra profissionais né pessoal ó mas olha que interessante se eu mandar aplicar aqui veja que vai modificar o gráfico porque eu alteri as propriedades dele ok então isso aqui é o nosso nosso recordador de 20 bandas e temos de 30 bandas olha só 30 bandas aqui ó pra caramba né cara então também a gente poderia modificar alterando essas 30 propriedades aqui tá de menos 20 até 20 aqui onde vai dar um resultado diferente em cada item que a gente aplicar aqui ok então você pode entrar pode mexer à vontade aqui ó ele vai te dar um resultado diferente ok não quero fechei e aí então nós temos dentro de 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 filter entre Q nós temos o notch filter o que que faz o notch filter tá esse filtro notch ele remove pessoal tá até 6 faixas pode ver o que eu fiz aqui ó 6 faixas de frequência ok do nosso som então aqui ele já identificou automaticamente essas 6 faixas de frequência as 6 estão habilitadas tá então ó se eu der um play aqui ó então aqui ele identificou 6 faixas de frequência diferentes onde eu posso remover se eu aplicar ele ó pode ver que ele deu uma leve redução aqui isso aqui para nosso ouvido que somos usuários comuns a gente não talvez não perceba tá mas para um usuário profissional sim aí você me pergunta tá e por que que eu estou vendo isso para fim de conhecimento isso aqui é um curso de Adobe Audition eu acho interessante a gente conhecer esses recursos tá lembrando que você pode modificar aqui ó ó e às vezes no seu recurso aí para o que você precisa você pode achar interessante você pode usar então é por isso que a gente tem que aprender pessoal efeito de programa de som de vídeo de foto sempre bom você saber porque se um dia se um dia você precisar de algum deles você vai lembrar ah tem um recurso assim que dá para fazer tal coisa tá e é assim ó eu trabalho com esse recurso já aqui com esses programas já desde 2000 então fazem 17 anos certo e eu sou e o ministro de aula de informática 20 então sempre para você ó uma hora você vai precisar então é interessante ver pincelar tá porque o que pode ser inútil para você pode ser muito útil para uma outra pessoa um outro aluno que está assistindo agora então acho interessante né esse recurso aí está se eu mandar aplicar veja que ele modificou de novo o meu gráfico ó deu uma resbalada aqui né mas enfim esse é o recurso então aqui dentro de filters em equalização not filters ok e aí nós temos nosso parâmetro equalizar equalizer que é um equalizador parâmetro também você dá um play aqui lembrando que nós já sujamos nosso arquivo está com um asterisco aqui né que nós aplicamos o efeito anterior então é equalizador o equalizador ele faz tem o mesmo mesmo recurso sempre tá então você vai equalizar melhor ó é um equalizador muitas mesas tem esse recurso aqui né ok é pra isso simplesmente pra isso não quero fechei e aí nós temos o nosso último que é o scientific filters esse recurso aqui é bem interessante então ele fala na verdade é muito parecido com opa deixa eu cancelar é muito parecido ele é muito parecido aqui né com os nossos equalizadores ok então olha só se eu entrar aqui ó eu posso dar um preview não preview então tem esse bestsell ok então também eu posso modificar aqui né ó é que ele tava bem baixinho tá borrando por isso ó low pass high pass bend pass bend stop dá um sentido a gente poder mexer à vontade aqui dá pra gente modificar aqui a posição dele dá pra dar um ganhozinho aqui ó aí temos ó bate o outro high pass vai de novo interessante ver os presets né esses presets aqui que são interessantes que todos os filtros tem que já são recursos prontos ó ó então todos eles vão dar um vai dar um resultado diferente pra gente aí olha isso aqui ó o modo padrãozinho aqui o modo default ó então isso que ele faz é um filtro científico mas pra gente poder mexer mesmo entender ok então encerramos mais essa aula aqui dos efeitos vendo aqui os nossos filtros e de equalização né basicamente pra parte de equalização mesmo aqui que é você modificar a frequência e as formas do seu áudio certo pessoal então fiquem comigo grande abraço tchau tchau